Mola na cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquece dessa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente marinar você Na lambada me faz delirar Dançando lambada E dançando lambada Lá Dançando lambada E dançando lambada Dançando lambada E dançando lambada Lá Dançando lambada E dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz Bem juntinho escorregando tá Que tantos desejos Já fica em sua pele lisa Meu corpo forçar Dançando lambada E dançando lambada Lá Dançando lambada E 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 dançando lambada